Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras e agora sim, agora elas estão com um lugarzinho aqui da hora aqui para descansar. Fiz aqui, terminei toda a parte decorativa, entre aspas, aqui dessa parte que eu fiz, que eu comecei no episódio passado lá no timelapse, coloquei plano de fundo aqui, fiz um esqueminha aqui na banheira aqui para manter a água dela sempre aquecida, só que depois eu percebi que eu cometi um erro. Eu deveria ter feito essa banheira aqui, se liga só onde esse aquecedor aqui cabe, ele cabe exatamente aqui esse aquecedor aquático, olha que beleza, e aí a banheira ficaria aqui em cima aqui, depois eu vou trocar esse daqui, vai dar um pouquinho de trabalho para mexer, por isso que eu não fiz, mas isso aqui não gasta nada de energia, esse negócio aqui em um segundo que ele ativa ele já aquece a água por um bom tempo, que nem aqui agora ele está a 44 graus. Essa água do jeito que está aqui, ela vai ficar rodando aqui um bom tempo, um bom tempo, e aí o que liga ele de volta é se caso a água passar aqui abaixo de 36 graus, é isso que faz ele ligar e manter a água aquecida, aí se a água estiver muito fria, ela dá o giro de novo na banheira, a banheira sempre usa a mesma água, para quem não sabe, por isso que o sistema fica fechadinho assim, ela sempre usa a mesma água, e é uma maneira de usar a porcaria do aquecedor aquático, não serve praticamente para nada, a não ser para derreter o asteroide lá de gelado, o asteroide de gelo. Bom, passou um tempo, pode ver que eu recuperei minha comida ali, estou com duas geladeiras cheias aqui, inclusive é um erro, essas geladeiras deveriam estar no vácuo, preciso fazer o sistema aqui para manter a comida aquecida, e manter a comida congelada e dentro do vácuo, mas eu estava mexendo em outras coisas aqui na base, estava indo atrás de mais enxofre, liberando aqui, fiz mais uma plantação aqui de laga-fruta, porque eu preciso começar a mexer exatamente com essa parte da plantação, eu falei que ia mexer com os pips aqui nessa base aqui, e eu estou enrolando, 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 só que tem um detalhe, olha o que aconteceu com o meu sistema aqui de oxigênio, olha como é que está, esse lado aqui detonou todo, esse lado aqui estrupiou todas as células, desse lado aqui, um pouquinho aqui também já foi, mas essas daqui ainda estão funcionando, estão a 66 graus, ainda tem uma sobrevida, ainda essas daqui, e por falar em sobrevida, essa base aqui ela ganhou uma sobrevida de mais 3 semanas, já que o update não quebrou ela, pelos motivos que eu já expliquei no episódio passado, nós só não vamos ter alguns detalhes daqui, como eu já falei no episódio passado, então não preciso repetir. Bom, vamos lá, eu preciso consertar aquele sistema lá, a água, o resfriamento, ela já está passando por aqui, no caso é essa água aqui, é a água poluída do meu sistema aqui de resfriamento inteiro, da base toda, né, eu falei que ia fazer um sistema de resfriamento diferenciado, e eu vou mesmo, só que eu preciso colocar essa porcaria aqui para funcionar de novo, 69 graus aqui, preciso colocar isso aqui para funcionar de novo, então eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que é interessante eu passar o encanamento normal, né, em vez de puxar da maneira que eu estou querendo, querendo fazer, então vamos inverter isso aqui, ele vai passar por aqui, vai vir para o outro lado, desse lado, deste outro lado, caramba, pior que, eu sou obrigado a pôr a ponte aqui, ó, e aí vou ter que pôr outra ponte aqui, porque esse aqui tá, ah, esse aqui é do petróleo, tá, por enquanto eu posso tirar que eu não estou produzindo mais, mas é todo o plástico que eu tinha para produzir, eu já estou produzindo pelo menos por enquanto, aí vamos tirar isso aqui, aí eu vou passar esse cano, era por aqui ou é um para baixo, é um para baixo, né, mas aqui tanto faz, deixa eu só puxar um pouco mais para dentro isso aqui, até aqui, e daqui para cá são canos radiadores, de alumínio de preferência, né, é, eu tenho que tomar cuidado com o detalhe aqui, peraí, 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 na verdade eu acho que eu vou ter que usar o sistema aqui sim, sabe por quê? Porque eu quero manter essa água de fato muito gelada, só que essa água tá gerando a menos oito, né, para o etanol aqui não tem problema, né, para o etanol não vai ter problema, o problema vai ser para a salmoura e para a água dentro das células, né, então aqui não é interessante eu resfriar tanto assim não. Tá, como é que é esse sistema que você vai usar, Marcelo? O sistema ele consiste basicamente, deixa eu tirar essa ponte aqui que eu não vou mais fazer, ele consiste basicamente em, vou montar isso aqui, em colocar um um interrompedor de líquido, né, que ele vai funcionar como uma ponte, dessa maneira aqui, interrompedor de líquido, deixa eu tirar esse cano aqui que ele ainda tá me atrapalhando, é, mas ele ainda vai ser o cano do petróleo, depois eu só vou passar ele para outro lugar. Basicamente ele vai funcionar dessa maneira, os locais aqui onde eu tenho que passar outro material, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que pôr uma ponte aqui, assim, tirar esse cano aqui, a gente não tá usando cliers, né, e assim, esse aqui pode desmontar, na verdade, não desmonta não, só tira da 10, aí, bom, ele já tá ligado até na energia aqui, ó, beleza, e aí como é que ele vai funcionar? Ele vai puxar a água, só quando for necessário, então, ele vai vir por aqui, até aqui, até aqui, até aqui tá bom, e aí como é que vai funcionar? Ele vai resfriar toda essa área aqui, certo? Quando chegar aqui no final, eu quero que ele tenha um buffer, né, eu preciso de um buffer aqui, porque o sistema, ele vai sair por outro local, então, esse reservatório de líquido aqui, pode ser de cobre, não tem problema, vai finalizar um buffer nele lá, porque ele não vai encher, vai ficar cheio o tempo todo isso aqui, e aí o retorno dessa água, aqui, né, pode ser, tipo, aqui assim, e aí ele vai até o final, que ele tem que retornar pra cá, essa água tem que retornar pra cá, aqui eu vou fazer vários reservatórios, por isso que eu até abri aqui, ó, eu vou fazer vários reservatórios, e vai manter essa água aqui dentro aqui, e vai resfriar de novo, e, é daqui, eu tenho que trocar esses canos aqui daqui a pouco, mas, aqui vai ser o retorno, é, dessa água, porque essa água, ela vai voltar pro sistema através desse retorno aqui, então, esse cano aqui, que é o cano do retorno, como ele, por enquanto, eu só vou usar nesse pedaço aqui, então, eu vou retornar ele já por aqui, ó, vou retornar ele já por aqui, e, aqui, aqui vai ser o retorno dele, por que que eu tenho que colocar um buffer no final de cada sistema? pra não, é, encavalar a saída, né, pra não encavalar aqui a saída no final, porque pode ser que, às vezes, puxe muito mais líquido, né, do que, do que esse cano aqui no final vai comportar, né, porque os canos no ônibus só suportam 10 kg por segundo, né, então, a gente precisa utilizar o buffer aqui, pra dar uma segurada nessa água, caso passe dessa quantidade, né, então, é, vamos acelerar aqui, aqui vai um sensor de temperatura, né, de temperatura mesmo, não de cano, vai ficar mais, acho que eu tenho que pôr ele aqui mesmo, vai ficar amarelo aí do que? Ah! Congelou aqui, mano, o líquido? Isso! Ninguém vai escavar? Aí, não entendi. Beleza. Então, aqui, sobe, pá, pá, um sensor térmico aqui, quando é que ele vai desligar? Ele vai desligar quando tiver a temperatura, sei lá, abaixo de 20 graus, ele desliga, né, então, acima de 20, ele fica ligado. Vou colocar o cabo automatizado aqui, ele vai abrir esta válvula aqui. Tá lembrando que a válvula, ela funciona como uma ponte, né, só que é uma ponte que você pode desligar ela, né, essa é a função do interrompedor, desculpa, e a válvula também, só que a válvula você pode limitar a quantidade, né, de líquido que você quer que passe, então, basicamente, é isso aqui. Em vez de fazer um sistema que fica girando o tempo todo, ele só vai pedir o líquido para resfriar na hora que for necessário. Vou colocar aqui, subi 10 aqui, que eu não gosto de ficar olhando esses doplicante pensando, não. E aí lá do outro lado tem que fazer a mesma coisa. eles vão construindo. Vou colocar da ponte já, né, falta tirar essa escada. Aqui. Ó, já estava quebrando tudo já, mano. Esse cano do retorno aqui, o certo é ele passar pelo canto inteiro do mapa, tá? Mas como a gente ainda não construiu no mapa todo, vamos construir, né, o mapa inteiro, aqui embaixo é que eu estou pretendendo fazer as plantações, tá? De um lado aqui, provavelmente, eu vou plantar, é... Eu acho que eu vou começar nesse episódio aqui. Plantar de um lado aqui, flor de seda, e do outro lado lá eu planto o trigo das neves. Eu estou mantendo esse trigo aqui, de propósito, tá? Estou mantendo ele aqui, porque aqui ele nunca vai estragar. Esse trigo aqui. Do jeito que ele está aqui, ele nunca vai estragar. E quando eu for mexer com a parte da conservação da comida ali, aí eu tiro ele dali. Ainda bem que eu não mexi lá antes do update, né? Deixa aquele trigo lá tranquilo, tá guardadinho. Então aqui, toda vez que a temperatura estiver... Abaixo de 20, né? Ele vai ligar. Não, abaixo de 20 graus, né? Ele vai... Ao contrário, né, Marcelo? Acima de 20 graus, porque aí quando ele estiver abaixo, ele desliga. Aqui, essa é a ideia. Invertendo o sinal, aí fica difícil, né? Olha lá. O certo era eu colocar algumas placas de condução térmica aqui, né? Para essa temperatura ser dispersa. Ah, ele vai ficar ligando e desligando mesmo. Eu posso colocar um range? Posso colocar um range de temperatura, né? O problema de eu colocar um range, de eu usar uma memória disparada aqui e colocar o range de temperatura, a famosa esterese, né? É que... Aqui atrás, né? Nessa temperatura aqui, pode chegar a congelar. Né? Então, aqui ele vai esfriando, vai esfriando, tá vendo? Até a temperatura... Porque não adianta. A temperatura vai começar a espalhar e não vai ter jeito. Uma hora ela vai ter que... Vai ter que se encaixar aqui, né? E isso aqui é mais na parte do... Ela vai ficar igualando, né? Ela vai ficar equalizando até... Olha lá. Ligou de novo. Vai soltar mais líquido. Aí ele vai resfriar. Aí ele desliga. Esse líquido vai arrefecendo. Arrefecendo não. Vai... É, arrefecendo. Vai resfriando toda essa parte aqui e assim vai. Agora... Eu não posso colocar um range aqui, porque senão esse aqui, por exemplo, ele vai desligar e vai continuar passando uma água muito gelada aqui. Entendeu? E aí se continuar passando essa água muito gelada aqui, ela pode estragar o sistema aqui atrás. Mas já está diminuindo bem a temperatura aqui. Desse jeito aqui, as células já não quebram mais. Pelo menos. Desse jeito aqui, já não quebra mais as células. E aqui a temperatura vai tender a... A resolver. Né? Vou só ligar essas... Vou consertar essas células aqui, que agora elas não quebram mais. Assim? Vou colocar tarefas. Eu acho que é mais fácil. Aí. Beleza. Está tudo ok. Acho que eu não tenho minério de alumínio. Acho que eu fiz tudo minério de alumínio. É, eu não tenho minério de alumínio para reparar. Será que ainda tem um pouquinho ainda na... A base aqui? Só para consertar as células. Aqui não tem. Aqui não tem. Escavei praticamente tudo. Aqui não tem. Quem tiver seria aqui, né? Onde eu guardei. Aqui, ó. Ainda tem sim. Guardei aqui um pouco de... Ah, deixa eu só tirar a produção lá, né? Deixa eu tirar da produção aqui. De alumínio. Tratado. Pimba. Aí, boa. E aí do outro lado aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Para não... Começar a resfriar essa parte aqui. Então vou me lascar tudo. Derrompedorzinho. Caixa aqui. E essa água aqui, ela vai estar sempre sendo reposta, né? No caso, ela vai estar sendo reposta por esse próprio sistema. Deixa eu até abrir aqui, ó. Volta aqui. Desmonto aqui. Tem problema cair água poluída, gelada pelos dois lados? Não. Porque tudo vai cair aqui embaixo, ó. Tudo vai finalizar aqui. Aí entra aqui o sistema. E aí puxa aqui um caninho de abate. Até aqui. Dá uma segurada nesse alumínio aí, viu? Porque o alumínio é importante ter. Até aqui. Até aqui. Coloca esse cara aqui. Tem que ser grande, tá? Esse sistema aqui, ele tem que ser grande, porque... Ele é para a base inteira. Não é... Não é à toa. Vai vir por aqui. Aqui não tem um probleminha. Até porque esse cano aqui, ele está passando... Essa água aqui, ó. Acho que eu tenho que mudar um pouquinho esse range de temperatura aqui. Vamos subir ela para 3 graus, que aí para de quebrar esse... Ó, de novo, ó. Ih, mano. Tem alguém a escavar aqui. Obrigado. Aí, para abrir quando estiver a 3 graus agora. Aqui, agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou colocar, acho que eu vou colocar, acho que tem duas pontes. O sistema aqui, ele vai finalizar nesses reservatórios todos. Então, esses reservatórios aqui, eles vão estar congelados. Construção. Aí, esses reservatórios aqui, eles têm que estar congelados. Essa bomba aqui, por enquanto, ela está repondo. É, mas o que vai repor, na verdade, depois, é esse sistema aqui, ó. E esse cano aqui, está passando no lugar errado. O cano aqui. Vai ir para cá. Então, tem que mudar para cá. O que é isso? Está muito perto aqui o range de temperatura. Está chegando a quebrar, às vezes. Eu coloquei menos 6. Menos 6 é... É o limite da água poluída, menos 6. E pode ser que, às vezes, dê problema na saída. É, mas menos 6 é o limite da água poluída. Vira aqui. Essa bomba aqui, na verdade, ela tem que ficar assim. Só que ela... Deixa eu... Ela tem que entrar no sistema com uma ponte. E a prioridade... É, ela já está certa. Não, ela está no ponto exato onde ela tem que estar. Eu vou colocar mais um reservatório aqui. Mais um aqui. Tá, vamos desenvolver isso aqui. Aqui. E aí, a prioridade aqui é essa aqui, ó. Essa é a prioridade. A prioridade do retorno. Só que aqui eu estou usando panos... É melhor usar pano radiador aqui, né? E a água aqui dentro vai estar fria. Pano de líquido radiador. Ferro não. Que ferro eu estou usando? Vamos usar o pobre. Parar de gastar à toa, assim, meu alumínio em lugar que não tem tanta necessidade. Assim, ó. A prioridade vai ser desse retorno aqui. Se faltar água, a bomba repõe. Só que essa bomba aqui eu tenho que desligar ela para colocar uma ponte ali no sistema ali. Então vai travar a minha... Minha água deve ter travado já. Ó, já travou. Desliga. Deixa sair essa água que está aqui. E vamos continuar puxando esse sistema aqui. Ele já está ligado na energia. Está ligado? Vou colocar aqui o sensor de temperatura. Pode ser aqui nesse ponto. Por que eu estou colocando no primeiro ponto? Para não arriscar de ficar frio demais. Eu não preciso. Eu só preciso que fique abaixo de 75 graus, tá? Não preciso nada além disso. Além disso, é frescura. Ah, não. Quero deixar a zero grau. Não tem necessidade. Tá? Você só precisa deixar abaixo do ponto onde quebra a sua bomba. Então vai uma ponte aqui. Preciso retornar essa água para cá, para esse sistema, né? O certo mesmo é a água do retorno entrar as duas pelo mesmo local. Que seria aqui, ó. Seria esse ponto aqui, o ponto de entrada. Então, aquele cano lá. Ele vai vir por aqui, ó. Esse cano aqui, ó. Vou até puxar com mais um espaço para trás. Ele entra aqui, ó. E aí a gente vai adequando o sistema conforme vai descendo nos locais onde precisa. Principalmente nas plantações, né? Principalmente nas plantações. As plantações é onde esse sistema vai brilhar. Fazer esse povo para trabalhar. Já se divertindo demais com aquela sala de recriação que elas estão lá agora. Já consertou todas aqui, ó. Beleza. Tá, já baixou para 50 graus, já. Olha lá, vai equalizando, ó. Por isso que eu falei das placas de condução. Na verdade, nem precisa, tá? Seria só por frescura mesmo. Só para equalizar tudo aqui em volta aqui. Só que a placa de condução térmica, ela é muito cara. Ela dá... Nossa, é... É complicado, né? É complicado. A placa de condução térmica é melhor nos pontos específicos onde haja realmente a necessidade. Tô com 34 toneladas só de diamante aqui. Eu não vou colocar a placa de condução térmica aqui, não. Já tá bom. Já parou de quebrar já as células. Já não quebra mais. E aqui desse lado aqui também, ó. Tem que consertar as células aqui, ó. Nossa, todas quebraram desse lado. Aqui já tá funcionando de novo. Ainda bem que a mais importante aqui tá funcionando, né? Que é a que leva oxigênio pra... Olha lá, tá vendo? Isso aqui também levava oxigênio pra outra base lá, ó. Olha lá. Aquelas duas bombas lá levam oxigênio pra essa base aqui, ó. Estão paradas aqui, né? Eu coloquei aqui uma plantaçãozinha de flor de seda aqui pra elas, pra elas se autossustentar. Só que nem precisou, porque eu trouxe uma quantidade boa de lagafruta aqui. A lagafruta, quando ela tá no... Na geladeira ligada e numa atmosfera estéreo, ela tem 0,6... Ela perde 0,6, mano. Ela perde 0,6 por ciclo. Nossa, demora muito. Demora muito pra isso aqui estragar. Demora o quê? Quase 200 ciclos, né? Se fosse 0,5, seria 200 ciclos. É muito tempo. Nossa, não dá nem pra... Pra vislumbrar uma comida, demorar tanto tempo pra ser... Ingerida. Vamos ver como é que tá aqui agora. Temperatura. Pode ser 20 aqui também. Enquanto estiver acima de 20, liga. Ligou. Iniciou o processo. Ó. Aí ele volta pra 26, 29, 31, ele liga de novo. Olha lá, 20, aí ele desliga. E assim ele vai equalizando a temperatura e, por consequência, todas as outras temperaturas dentro da sala. Como é hidrogênio... Falar nisso, o hidrogênio daqui tá acabando, né? Ficou desligado aqui um bom tempo. Mas eu tô trazendo lá de cima, lá de cima tem bastante. Ixi, tem 62 quilos ainda aqui por bloco. Fora o que tem desse lado aqui também, né? Mais 22 quilos por bloco. Então tá tranquilo. Ó, já tá baixando bem a temperatura aqui, ó. Pra que tava 70, né? Consertaram todas? Parece que sim. Perfeito. Aí, boa. Tá pronto o sistema. Quer dizer, esse sistema aqui, né? Essa parte aqui do resfriamento aqui tá pronta. Agora, eu quero iniciar lá embaixo a parte das plantações. Eu já trouxe algumas sementes. Eu já fiz um meio que o... Por onde eu vou passar aqui. Só tem que tomar cuidado com esse absalito aqui. Esse absalito aqui tá muito quente. Não, esse aqui que é o que importa. Não, ele tá a 32 graus. Beleza, então eu consigo passar nessa altura aqui, ó. Por ele, ó. 4 ou 3. Acho que 4 é melhor, né? 4 de altura é melhor pra fazer automações e colocar trilhos. Escavar aqui. Vou pôr uma escadinha aqui. Não dá. Tem que ter aqui. Esse aqui não põe escada em cima do tubo de tráfego. E aqui do outro lado aqui vai ser a outra plantação. Só que eu tenho que passar por essa lateral aqui, né? Eu não posso fazer o mesmo esquema que eu fiz do lado de lá. Quantos blocos tá dando aqui? 8. 8 blocos até a escada. Tá aí em cima da... Da fumarola. Eu vou ter que fazer diferente desse lado. É que eu queria manter o airlock, né? E puxar um pouco mais pra lá por causa dessa filha da mãe aqui que eu tenho que depois resfriar esse hidrogênio dela. Mas com a turbina já fica tranquilo, né? Ah, beleza. Pronto. Aqui é só deixar eles construírem agora. Marcelo, e o outro mapa? Bom, o outro mapa... O que acontece? Tão parado aqui. Eu mandei trazer alguns recursos pra cá porque eu iniciei aqui com um bloco de diamante. Só que o bloco de diamante, ele só tem 80 de condutividade térmica, né? E eu vou querer um pouco mais de condutividade térmica e eu vou querer alterar também essa parte aqui, ó. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Daí eu vou jogar isso aqui lá pro fundo. Vou jogar essa bomba, provavelmente eu vou jogar ela pra esse buraco aqui, ó. Eu vou desconstruir... Construir... Essa área aqui. E eu... Subir aqui, descer aqui... Posso pôr uma escada aqui? Vou ter que... Eu quero deixar uma área de... Pra eu poder mexer aqui dentro, né? Eu quero descer isso aqui mais um degrau. Meu Deus, o duplicante. Sério? Vocês estão todo esse tempo aí ociosa e agora que eu dei trabalho, aí vocês não querem trabalhar. Hum, faltou do cano aqui. Vou montar aqui pra construir esse cano. Esqueci que a plataforma agora, ela... Ela não permite que... Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Pá. Ó, aqui já tá verdinho, já. Parte aqui. E daqui uns 30 ciclos isso aqui já tá tudo... Controlado. Tem de bom aqui pra nós. Tem a Bela. A Bela é bem meia boca, hein, Bela? Falado. Aí, beleza. Volta lá. Então, eu deixei pro final do episódio pra falar a respeito disso aqui. Porque a gente vai mexer... Só com isso aqui no próximo episódio. Então, o que eu precisava? Eu precisava estabilizar lá, né? A produção de oxigênio e tudo mais. Pra gente poder mexer... Aqui no próximo episódio. Pra elas. Elas não conseguem chegar aqui. Tá aí. Coisa errada. Consegue. 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 Ah, tá. Elas não conseguem chegar aqui embaixo. Ah, Marcelo. Presta atenção. Vou tirar esse bloco aqui. Uma escada aqui, né? Eu vou baixar isso aqui em mais um bloco, provavelmente. Porque essa passagem aqui do petróleo aqui... O certo mesmo desse sistema aqui era eu ter pelo menos três turbinas. O ideal é quatro, né? Duas, elas... Putz, infelizmente, depois que a turbina tomou o nerf, já não funciona mais tão legal assim. Antigamente, com uma turbina só, tranquilo, você fazia isso aqui. Com uma turbina só, você resolvia esse sistema aqui. Mas agora, infelizmente, você precisa de pelo menos três. Mas o ideal seria quatro turbinas. Eu tô sem espaço aqui. Provavelmente eu vou aumentar um pouco mais pra lá isso aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais pra esquerda. Duas só... Vai funcionar, entendeu? Eu vou conseguir manter. Porque assim, também, deixa eu explicar pra vocês. Você só precisa que o seu plástico esteja abaixo de 160 graus. Tá? Qualquer coisa abaixo de 60 graus é desnecessário. Não precisa. Tá? Por que ele tem que estar abaixo de 160? Porque se ele ficar acima e ele chegar lá na... Na prensa, acima, com 160 ou acima, É 160, né? A temperatura do plástico de fusão, né? Acho que é. É 160. É... Ele vai produzir nafta direto. Tá? Então, se você manter ali abaixo de 160 o petróleo, é mais do que o suficiente. Isso só pra produzir o... O plástico, tá? Agora, se você vai usar o petróleo como combustível, seja ele nos trajes, seja ele no foguete, não importa. Você pode mandar a 400 graus. Ah, Marcelo, mas vai quebrar a bomba a 400... Não, não necessariamente. Você pode utilizar o sistema de bombeamento de magma pra bombear o petróleo a 400 graus. E já era. Ele vai ficar dentro da estação lá, ou dentro do foguete, e a temperatura dele vai... No foguete, a temperatura dele não vai nem mudar, né? Mas dentro do traje lá, a temperatura vai estabilizar uma hora ou outra. Entendeu? Então, tipo, a temperatura que você precisa no petróleo pra produzir o plástico é que o petróleo esteja abaixo de 160 graus. Só. Ponto. Tá? De resto, não importa. De resto, não importa a temperatura do petróleo. Vou descer aqui. Se eu for colocar... Colocar... Coloco aqui. Minha altura vai ser essa aqui agora, então. Aqui vai ser a altura. É isso. Beleza. Aí no próximo episódio a gente vai mexer só com isso aqui. Tá? Eu vou pensar aqui no esquema aqui. Provavelmente eu vou puxar isso aqui um pouco mais pra esquerda. Tá? E aí a gente vai ainda... De lambuja ainda vai produzir a própria energia que precisa aqui no sistema, né? Então ele vai trabalhar, vai operar aí sozinho, né? Não vai precisar de energia externa. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Como se a energia fosse problema, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.